Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vim trazer esse lindo tapetinho, olha que coisa mais linda, quem acompanha meu canal já viu aí que eu tive um vídeo de recebidos né, e eu ganhei um tapetinho desse vermelho da Vanessa Lopes tá, e ela que criou este modelinho e ela me autorizou a tá passando a videoaula para vocês, então vou gravar ele e vou passar para vocês fazerem aí junto comigo, vou passar para vocês a medida dele, de comprimento ele tem 65 cm e de largura 40 cm, é um tapete super econômico, pesa 330 gramas, tá, e fica super lindo, super delicado, dá para pôr no quarto né, na beirada da cama, dá para pôr no banheiro também, fica lindo né, porta de entrada, qualquer lugar que você pôr vai ficar lindo, olha o acabamento dele, super fácil, super delicadinho, tá, vou mostrar para vocês aqui algumas cores que eu fiz, o azul também, olha que lindo no azul, olha o preto, eu amei esse preto, e o vermelho, todos esses aqui eu fiz ontem tá, ele é super rápido de fazer, bem facinho e vocês vão gostar, tá, o valor dele para venda, dá para vender até 40 reais tá, só que eu vou fazer promoção porque eu vou levar para feira, então vou fazer o mesmo valor do oval que eu passei para vocês na aula passada, então vou fazer um por 32, levando dois, sai por 50, porque eu vou levar para feira, tá, mas se for para eu vender assim normal, eu vou vender ele de 35 a 40 reais, tá bom, então vamos lá, eu vou usar aqui o rosa para fazer a videoaula com vocês, ele é fio 6, tá, como vocês podem ver não vai usar muito do colorido, ó, só aqui no meio e essa parte aqui, então é bem pouquinho que vai gastar do fio rosa, vou utilizar o fio creme para fazer essa parte, peludinho, uma fileirinha só de peludinho, se você não tiver o peludinho, não precisa, você pode fazer com amarelo aqui, a cor que você for usar para fazer o colorido, você pode fazer uma fileirinha dele aqui, e vou utilizar o verde para fazer aqui as folhinhas, então vou usar bem pouquinho o verde também, então é pouco material, dá para fazer com restinho, lembrando que no total de material aqui eu vou usar 330 gramas, tá bom, vou fazer meu trabalho todo na agulha 3,5, todos são fios 6, e eu vou precisar também da tesourinha para o arremate, então vamos lá para a nossa videoaula, então eu vou começar aqui com o meu fio rosa, tá, o meu é rosa neon, pode fazer a cor que você quiser, tá bom, fiz aqui aqui o anel mágico, vou subir 3 correntinhas, volto dentro do meu anel, faço mais um ponto alto, volto dentro do anel e faço mais um ponto alto, então aqui contando com as 3 correntinhas, eu fiquei com 3 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, volto dentro do meu anel e faço aqui mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 correntinhas de separação, volto dentro do anel e faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3, vou dar uma puxadinha aqui no fio para não perder, 2 correntinhas de separação e volto dentro do anel e faço meu último bloquinho de 3 pontos altos, então aqui vão ser 4 bloquinhos com 3 pontos altos, 1, 2, 3 e 4, 2 correntinhas de separação, vou puxar aqui o meu fio e vou prender aqui com ponto baixíssimo bem aqui em cima onde eu fiz as 3 correntinhas, 1, 2 e fica assim quadradinho, agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar ali no próximo espaço, até aqui dentro do espacinho, aqui eu já posso subir 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, venho dentro do mesmo espacinho e faço mais 3 pontos altos, quando for canto, esse aqui é um canto, tem que ter 2 correntinhas, agora quando for um espaço para o próximo canto é 1 correntinha de separação, 1 correntinha de separação, dei um espaço e venho para o próximo canto, 3 pontos altos, como é canto, eu faço 2 correntinhas e volto dentro do mesmo espacinho e faço mais 3 pontos altos, 1 correntinha de separação e venho aqui para o próximo canto, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, 1 correntinha de separação e vou fazer aqui o meu último canto, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, fizemos aqui o famoso quadradinho de square, 1 correntinha e aqui eu já posso emendar com ponto baixíssimo, fiz o quadradinho, aqui eu vou fazer mais uma correntinha que eu já vou poder arrematar este fio, então nós vamos precisar de 3 quadradinhos igual este, então já temos o primeiro e vamos fazer mais dois, então eu vou fazer os meus dois e já volto com vocês. Pronto, já fiz os meus 3 quadradinhos e agora eu vou começar a fazer a parte verde, tá? Então eu vou começar aqui, vou soltar um pouco de linha para ficar mais fácil, vou dar a laçada inicial aqui na minha agulha, prendo bem, né? Agora, depois a gente vai arrematar esses fiozinhos que sobrou, então eu venho aqui em qualquer canto, prendo o fio e eu posso continuar subindo aqui 3 correntinhas, venho dentro do mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos, onde tem canto, vamos fazer canto, tá? 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, 3 pontos altos, então aqui formamos mais um canto. Uma correntinha de separação, venho dentro desse próximo espaço e faço 3 pontos altos. 1 correntinha de separação e venho aqui no próximo espaço onde é canto, eu vou fazer outro canto com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, vamos fazer essa sequência, onde tem o canto? Vamos fazer o canto, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1 correntinha de separação e no espaço do meio aqui, 3 pontos altos. 1 correntinha de separação e outro canto. Então, aqui, 1 correntinha de separação e 3 pontos altos. 1 correntinha de separação e aqui vamos fazer outro canto. Então, vamos fazer todo esse, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no final do meu quadradinho, fiz 1 correntinha de separação e já posso emendar aqui com ponto baixíssimo. Fica assim, 1 correntinha e podemos já arrematar este fio. Então, vamos fazer dessa mesma forma nos outros dois quadradinhos. Para fazer a voltinha verde nos dois. Então, vou fazer no meu e quando eu voltar, a gente já vai começar com a linha mais clara. Que é a linha creme, no meu caso. E aí, você vai escolher a sua cor mais clara, tá bom? Então, vou fazer os meus dois aqui para fazer igual esse e já volto com vocês. Pronto, já fiz os meus três aqui quadradinhos até a parte verde. E agora, vamos começar com a cor creme. Vou dar a laçada inicial aqui, vou puxar bem para ficar bem preso. Vou pegar qualquer um desses quadradinhos, qualquer canto. Vou começar a fazer aqui a união dos squares. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer uma união sem precisar cortar o fio, tá? Então, prendi aqui e vou fazer três correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui onde seria um canto, eu vou fazer só metade dele, porque eu vou começar a trabalhar aqui em volta toda. Uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no canto e faço outro canto. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Esse tapete não tem segredo, vai ser sempre assim. Essa mesma sequência. Uma correntinha no próximo espaço e três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço e três pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço e três pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço e três pontos altos. E aqui, novamente, onde chegou no canto, vamos fazer só metade dele. Três pontos altos. Três pontos altos. Então, nós deixamos a parte de cima sem fazer. Agora, eu vou pegar outro quadradinho, vou colocar aqui o avesso dele com o avesso e vou começar a trabalhar aqui deste lado. Vou pegar aqui deste lado aqui, deste quadradinho, vou laçar aqui direto já o fio na agulha e vou trabalhar aqui metade do leque. Faço três pontos altos. Bem firminho para ficar bem grudadinho um no outro. Então, fiz a metade do leque aqui. Já emendei. Vou vir aqui no square de trás e prendo aqui com um ponto baixo. Venho no da frente e faço no próximo espaço três pontos altos. E fica assim. Vou vir aqui no de trás, no próximo espaço eu vou prender aqui com um ponto baixo. Volto no da frente e faço três pontos altos. Venho no de trás e prendo aqui com um ponto baixo. Volto no da frente e faço três pontos altos. Uma correntinha e vou prender aqui dentro do leque. Volto no da frente e termino de fazer o leque. Três pontos altos. E fica assim a união. Sempre vamos deixar essa parte aqui de cima sem fazer para terminar ela por último até chegar aqui, tá bom? E agora é só trabalhar normal. Uma correntinha, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha e aqui onde tem canto, faço o canto normal. Três pontos altos. Duas correntinhas dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui onde era para ser o leque, eu faço só a metade dele porque já chegamos aqui na parte de cima. Deixando a parte de cima sem fazer. E agora vamos fazer da mesma forma. Vamos pôr o avesso com o avesso e trabalhar este square aqui, que ainda não fizemos nada nele. Só vamos laçar aqui o fio na agulha e começar a trabalhar nele. Faço metade do leque, três pontos altos. Venho aqui no de trás e prendo com um ponto baixo. Volto aqui no da frente e faço três pontos altos. Venho no de trás e prendo com um ponto baixo. Venho no da frente e faço três pontos altos. Volto aqui no de trás e prendo com um ponto baixo. Venho onde tem o leque e faço três pontos altos. Uma correntinha e prendo aqui no centro do leque do de trás, que já está pronto. E volto aqui e já emendamos, ó. Agora eu volto no da frente e termino o meu leque. Três pontos altos. Uma correntinha de separação e agora eu vou trabalhar normal. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha e aqui dentro do leque eu faço um leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e agora chegamos aqui na parte de cima. Já vamos terminar, podemos fazer o leque completo aqui. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha. Aqui onde era o leque, que fizemos só metade dele, agora nós vamos terminar ele. Fazer três pontos altos. Duas correntinhas e como já tem o finalzinho dele aqui, é só prender com ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo e no próximo também com ponto baixíssimo. Faço aqui duas correntinhas e termino este leque. Faço três pontos altos. E ficou assim. Depois a gente vai trabalhar aqui e vai ficar bonitinho. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui onde tem o leque novamente. Faço três pontos altos, duas correntinhas e prendo aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o ponto do lado com ponto baixíssimo e para o próximo ponto baixíssimo. Duas correntinhas e vou terminar o próximo leque. Fazendo aqui, três pontos altos. Fazendo aqui, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo, três pontos altos. Uma correntinha e no próximo, três pontos altos. Dois correntinhas aqui dentro. E duas correntinhas e posso prender aqui com ponto baixíssimo. Então, ficou assim a nossa união. Não precisamos cortar o fio, né? Sem emendas. É muito melhor sem ficar arrematando o fio. Então, tá emendado. Agora, a gente vai começar a trabalhar em volta, né? O tapete. Agora, terminamos aqui. E andamos aqui. Vamos caminhar com ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E dentro do espaço, ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Essa vai ser a sequência do tapete todo. Só no final, na última carreira colorida que vai mudar. Então, não tem segredo. É só continuar assim. Onde tem espacinho, faz três pontos altos. E uma correntinha. E onde tem leque, vamos fazer três pontos altos. E duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. No próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Vou fazer com vocês até ali na emenda. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha. E chegamos aqui onde tem a emenda, né? A união. Então, dentro desse espacinho do leque, eu vou fazer aqui um ponto alto. No meio dele aqui, onde teve a emenda, eu vou fazer mais um ponto alto. E dentro do próximo espacinho do leque, eu faço mais um ponto alto. Então, ficou aqui com a sequência de três pontos altos. Sempre onde tiver emenda, vai ser desse jeito. E aí, continuo trabalhando normal. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Chegamos mais uma vez aqui na emenda. Então, uma correntinha. Onde tem o espaço do leque, eu faço um ponto alto. Na união, eu faço um ponto alto. E no próximo espaço do leque, um ponto alto. Uma correntinha e continuo trabalhando normal. Agora, é só seguir essa mesma sequência. Onde tem o canto, fazer canto novamente. E onde tem os espacinhos, fazer três pontos altos. Na parte de quando a gente chegar aqui, vai fazer canto. Vai continuar trabalhando normal outro canto. E aqui, onde teve a emenda, do mesmo jeito. Aqui, vamos fazer um ponto alto. No meio, um ponto alto. E aqui, um ponto alto. E vamos seguir trabalhando normal. Então, aqui, a gente já tá fazendo a segunda carreira. Na cor creme. Então, nós vamos fazer aqui quatro carreiras. Então, já tem uma. Estamos fazendo a segunda. Vamos fazer a terceira e a quarta. Desse mesmo jeito. Quando chegar na quarta carreira, pode arrematar o fio. Que já vamos começar com o peludinho. Então, não tem segredo. Só fazendo essa repetição. Até completar quatro leques aqui. Na cor creme. Eu vou fazer o meu. E já volto com vocês. Pronto, gente. Já terminei de fazer as minhas quatro carreirinhas aqui. No cor creme. Já arrematei o fio. E agora, eu vou começar a trabalhar com o meu peludinho. Vou dar a laçada inicial aqui na agulha. Pra prender bem o fio. E uma dica pra vocês. Pro peludinho ficar mais visível. Igual fica aqui bem fofinho. Repara que o lado de trás não fica tanto. Fica mais preso, né? E aqui, não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas ele fica bem pra cima. O pelinho. Aparece mais. Então, como eu faço pra ficar assim. Aqui tá do lado certo. O peludinho, eu vou trabalhar do lado avesso. Então, eu vou prender aqui em qualquer canto. Vai ficar um pouquinho difícil pra vocês verem. Mas eu vou falando e a mesma sequência das outras carreiras. Não vai mudar nada. Onde tem leque aqui, eu vou subir três correntinhas e vou fazer outro leque. Aí, eu faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui onde tem o leque, eu estou fazendo o leque. Não vai dar pra vocês verem. Mas eu falando e não muda nada. Uma correntinha de separação e onde tem o espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, onde tem o espacinho e três pontos altos. Então, é mais pra falar pra vocês mesmo que nessa carreira você vai trabalhar com o peludinho. Ou você vai trabalhar com a cor que você iniciou. No meu caso, seria o rosa. Tá? Se não tiver o peludinho, pode fazer no rosa. Então, é a mesma sequência. Eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo ela toda. Porque fica difícil pra vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Mas é a mesma sequência. Então, onde tem espacinho, a gente faz três pontos altos com uma correntinha de separação. E onde tem o canto, vamos fazer o canto normal. Igual fizemos na carreira anterior. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, vou fazer toda essa carreira minha aqui do lado avesso. Terminando aqui, eu vou emendar. E já vou arrematar o meu fio e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Terminei toda a minha carreira do peludinho. Já emendei e já arrematei. Agora, vamos começar novamente com o fio creme. Vou dar a laçada inicial aqui na agulha. Agora, já do lado correto. Não mais do lado avesso. Vou pegar aqui em qualquer canto. E vou começar a trabalhar normal. Como eu falei pra vocês, as carreiras não vão mudar. Sempre a mesma sequência. Sobe três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E no mesmo espaço, eu faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, eu vou jogando o pelinho aqui pra frente. Pra eu poder ver melhor. Aqui tem um espaço. Eu faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui no próximo espaço, eu faço três pontos altos. Então, é a mesma sequência de todas as outras carreiras, tá? Não vai mudar nada. Só que nós vamos fazer três carreiras iguais agora na cor creme. Essa que estamos fazendo e depois mais duas. Tá? Então, é só seguir na mesma sequência. Três pontos altos. Três pontos altos. E uma correntinha de separação. Três pontos altos. Três pontos altos. E uma correntinha de separação. Até chegar no canto pra fazer outro canto e assim por diante. Da mesma forma que estamos trabalhando. Então, essa é a primeira. Vamos terminar essa primeira e depois mais duas carreiras na cor creme. Terminando o total de três leques aqui na cor creme. Vamos arrematar o fio e começar a trabalhar com o fio rosa. Então, vou fazer o meu, as três carreirinhas e vou arrematar e já volto com vocês. Pronto, gente. Terminei de fazer aqui as minhas três carreirinhas na parte creme. E agora, eu vou começar a trabalhar com o fio rosa. Pegando aqui o fio rosa, vou dar a laçada inicial na agulha. Pra ficar bem preso. Vou pegar aqui em qualquer canto e já vou prender o fio. Subir três correntinhas, fazer mais dois pontos altos. Já arrematando o fio. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Fazendo aqui um leque. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Esta carreira vai ser igual a todas as outras. Não vai ter diferença nenhuma. Só viemos pra trocar a cor. Então, sempre uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. E onde é canto, vamos fazer o canto. Sempre assim. Uma correntinha e três pontos altos. Então, não tem diferença nenhuma. Nessa carreira. Vamos terminar ela. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer a próxima carreira com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui no final da minha carreira. Já emendei aqui com ponto baixíssimo. E nessa próxima carreira, vai ter diferença, tá? Vamos subir aqui três correntinhas. Já aqui em cima do primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, vamos fazer mais um ponto sobre este ponto, né? Segundo ponto alto. No próximo ponto também, ponto alto. Deu três pontos altos. E aqui dentro do leque, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vou ficar aqui com cinco pontos altos. Duas correntinhas de separação. Dentro do leque, eu faço dois pontos altos. E aqui, ponto sobre ponto. Ficando com um total de cinco pontos altos. Então, agora, no canto, nós vamos ter cinco pontos altos. Duas correntinhas e cinco pontos altos. Uma correntinha de separação. E agora, a gente não vai mais trabalhar dentro do espacinho. A gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, onde tem os três pontos altos, vamos fazer três pontos altos. Ponto sobre ponto. Uma correntinha de separação. E ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto, né? Uma correntinha de separação. E vamos trabalhando assim, ponto sobre ponto. Uma correntinha de separação. E ponto sobre ponto. Não tem segredo, sempre uma correntinha e ponto sobre ponto. E vai ficando assim. Então, eu vou fazer os meus aqui, os pontos altos, né? Onde for ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Com uma correntinha de separação. Vou fazer o meu até chegar aqui no próximo leque, pra fazer o próximo também junto com vocês. Dois. Cheguei aqui no finalzinho. Faço uma correntinha de separação. E aqui no leque, eu vou trabalhar novamente aqui. Cinco pontos altos. Então, onde tem os pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Um, dois e o terceiro ponto. E dentro do espacinho, mais dois pontos altos. Dois. Duas correntinhas de separação. Dentro do espacinho, dois pontos altos. E agora, ponto sobre ponto. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Formando o leque com cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Agora, é uma correntinha de separação e volto a trabalhar normal aqui, ponto sobre ponto. Onde tem ponto alto, eu faço um ponto alto em cima e uma correntinha de separação, tá? Então, essa vai ser assim, essa volta, né? Sempre essa repetição. Eu vou terminar a minha volta aqui e quando eu chegar aqui no finalzinho pra emendar, eu volto com vocês. Voltei aqui, fiz toda a minha carreira e emendei com ponto baixíssimo aqui no pezinho das três correntinhas que eu subi. Agora, eu vou dar sequência na nossa última carreira aqui na cor rosa. Vou subir já três correntinhas e vou fazendo aqui ponto sobre ponto. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. E dentro do espacinho do leque, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, seis e sete. Agora, vai dar um total de sete pontos altos, duas correntinhas e mais sete pontos altos. Então, trabalho dois dentro do leque e cinco aqui ponto sobre ponto. Três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Então, assim que vai ficar o leque nesta carreira. Uma correntinha e agora eu volto a trabalhar aqui ponto sobre ponto, onde tem os três pontos altos. E aí, a gente vai voltar com a mesma sequência. Uma correntinha e faz ponto sobre ponto. Uma correntinha e ponto sobre ponto. Então, vai ficar assim esta volta. Aqui no leque, passamos a ter sete pontos altos, trabalhando cinco pontos sobre cada ponto aqui da base de baixo. E dois pontos dentro do leque. E duas correntinhas de separação. E novamente, dois pontos dentro do leque e cinco pontos aqui, ponto sobre ponto. Dando um total de sete pontos altos e duas correntinhas. E aqui, normal, ponto sobre ponto. Três pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos fazer assim toda essa volta. E quando chegar aqui no finalzinho, é só emendar com ponto baixíssimo e arrematar o fio. E aí, a gente já volta pra fazer o acabamento final. Chegamos agora na nossa última carreira do tapete. Vou pegar aqui o fio creme. Vou dar a laçada inicial aqui na agulha. Deixo bem preso pra não soltar. Agora, eu vou pegar aqui em qualquer lugar que eu pegar, dá certo. Mas eu vou pegar aqui um ponto antes de começar a trabalhar esse canto. Vou prender o meu fio aqui, já com um ponto baixo. E vou começar a trabalhar aqui. Em todos os pontos de base, eu vou fazer ponto baixo. Até chegar no canto. Em todos os pontos, eu estou fazendo um ponto baixo. Cheguei aqui no espacinho do canto, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Vou prender aqui, pegar as duas argolinhas aqui do pezinho e fazer um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um picô. Só que eu vou fazer uma sequência de três picôs. Então, terminando esse picô, eu já subo três correntinhas. Venho no pezinho desse picô aqui. E prendo com um ponto baixo. Mais uma sequência de picô. Três correntinhas. E venho aqui no pezinho dele. E prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Uma sequência com três picôs. Vou entrar aqui dentro do espacinho. E prendo com um ponto baixo. Então, fica desse jeito. Bem bonitinho. Deixa eu focar. Isso. E aí, a gente volta a trabalhar em cada ponto de base, um ponto baixo. Em todos os pontos, um ponto baixo. Agora, aqui na parte reta, onde tem o espaço de uma correntinha, a gente faz um ponto baixo. E volta a trabalhar em todos os pontos, um ponto baixo. Então, vou fazer essa sequência até chegar lá no outro canto. E quando eu chegar lá, eu volto pra fazer com vocês novamente essa mesma sequência de picôzinhos aqui pra não ter erro. Então, ponto baixo, ponto sobre cada ponto. Onde tem correntinha, faz um ponto baixo. E vai nessa sequência até chegar aqui no cantinho. Chegando aqui, eu volto pra fazer com vocês essa mesma carreirinha de picô que a gente fez aqui desse lado. Trabalhei toda essa parte aqui de pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui no espacinho do leque. Eu entro com um ponto baixo, subo três correntinhas e pego aqui no pezinho essas duas correntinhas e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. E pego aqui no pezinho das três correntinhas as duas argolinhas e prendo com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, entro no pezinho delas, pego as duas argolinhas e faço um ponto baixo. Então, fiz a sequência de três picôzinhos. Volto dentro do mesmo espacinho e prendo com um ponto baixo. E aí, novamente, volto a trabalhar a sequência de pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto. Então, vai ser assim por toda essa carreira. Até o final, até a gente emendar aqui onde começamos. Emendamos aqui com ponto baixíssimo e já podemos arrematar o fio, que o tapete já vai estar finalizado. Então, vou terminar o meu, vou arrematar e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, gente, terminei o meu, já finalizei toda a volta. Olha, fiz os picôzinhos nas quatro pontinhas, fiz a carreira toda de ponto baixo e terminei. Agora, eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer pra aumentar, tá? Esse meu aqui ficou com 66 cm de comprimento. Vai também dar tensão do ponto, né? Às vezes vai dar 65, às vezes 67, no ponto de vocês pode ser que dê um pouco a mais, um pouco a menos. Então, deu 66 cm de assim. E aí, como eu faço pra aumentar? Eu vou contar a lateral. Como eu emendei aqui com essa parte branca, então, a primeira fileirinha da parte branca eu não vou contar. Então, eu vou contar até aqui, até na primeira fileirinha. 15 cm, tá? Aqui, 15 cm. Então, eu sei que de cada lado, a lateral tem 15 cm. Então, somando as duas, eu vou ter 30 cm de lateral. A partir desse primeiro, dessa primeira carreirinha branca aqui, né? Da segunda, a primeira eu não conto. Então, eu tenho 30 cm de lateral. E cada quadradinho desse aqui, eu tenho de 12 cm. Cada quadradinho dele vai ter 12 cm, ó. Sempre 12, tá? Então, como eu vou fazer pra aumentar? Eu sei que de lateral eu tenho 30 cm, e cada quadradinho desse tem 12. Vamos supor que eu queira fazer uma passadeira de 1,5 m. Eu tenho que fazer os 12 cm do quadradinho. Eu vou ter que ir somando pra ver a medida que vai dar até eu chegar a 1,20 m. Porque eu já tenho 30 cm de lateral. Entenderam? Então, pra dar 1,20 m, eu tenho que fazer 10 quadradinhos desse. Porque eles tem 12 cm cada. Então, 10 quadradinhos vai dar 1,20 m de centro. Mais os 30 cm de lateral, que vai dar 1,5 m. Então, sempre assim. Soma sempre o quadradinho e as laterais. Somou a lateral, deu 30 cm, o quadradinho deu 12. Então, vocês vão ter que ir somando 12, mais 12, mais 12, até dar a medida que vocês querem. Tá? Pra poder somar com a lateral de 30 cm. Então, já passei aí pra vocês que a medida de 1,5 m são 10 quadradinhos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Dessa maneira, somando o quadradinho mais a lateral, vocês podem fazer a medida que vocês quiserem. Aí, dá pra fazer jogo de cozinha, jogo de quarto. O que vocês quiserem fazer, dá pra fazer com essa medida. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí pra mim. Se inscreve no canal, se não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.